Um cruzamento complicado que era motivo de reclamações há anos. A esquina das avenidas Porto Alegre, Antônio de Pau e Vacantelmo, com a Rua Antonina, abrigava também o terminal urbano que passou a operar no espaço readequado onde antes era a rodoviária municipal. Primeiro, a administração retirou a estrutura do terminal ao lado da Praça da Liberdade. Em seguida, mudou o sentido da Rua Antonina, que passou a abrigar novos estacionamentos no sentido do bairro Nossa Senhora Aparecida. A última mudança foi a implantação de semáforo no local. Por mais caótico que era o cruzamento, nós não tínhamos um registro alto de acidentes no local, até porque as pessoas sabiam, né? E a Praça da Liberdade, ela vai passar por uma revitalização agora, início do ano, então se fez necessário essas alterações com a saída do terminal. Então nós alteramos o sentido, mudamos o sentido ali da quadra da Antonina, para tirar um ponto de conflito no cruzamento. Os técnicos do Departamento Beltronense de Trânsito ainda realizam avaliações no local e outras mudanças, principalmente nos tempos, ainda poderão ocorrer. Outra novidade que será implantada é a instalação de semáforos para pedestres no local. A orientação do DBTran é que os motoristas fiquem atentos às mudanças. Mais de 90% dos acidentes registrados, eles, por erro humano. Então a gente precisa estar atento, né? A sinalização, as placas, a sinalização horizontal, vertical, para não cometer nenhum erro e acabar machucando ou prejudicando a tua própria vida. Então, vamos lá.